Dizem que conversando a gente se entende, né? E conversando a gente faz muito mais e melhor. A Assembleia dialoga com todos, para entender o que é preciso fazer para melhorar a vida dos mineiros. E tem independência para fazer acontecer. Sempre com responsabilidade. É assim que a Assembleia trabalha. Com diálogo e independência. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.